Uma operação da Draco em conjunto com a DHE e DRF de Patos, Polícia Militar e Gói prendeu na manhã dessa quarta-feira quatro pessoas no município de João Pessoa, Teixeira e de Esteiro. Eu vou conversar com o delegado Diego Beltrão que vai dar detalhes sobre essa operação e os alvos. Delegado, 17 mandatos de busca e apreensão foram cumpridos contra uma organização criminosa que atuava em diversos crimes como homicídio, tráfico de drogas. Eu queria que o senhor falasse como é que foi realizada essa operação, como é que foram essas prisões e o que foi apreendido. É uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. O objetivo é desarticular essa organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, homicídios, diversos crimes na cidade de Teixeira e região. Foram expedidos 17 mandatos de busca e apreensão na cidade de João Pessoa, Teixeira e de Esteiro. E no início da manhã de hoje foi deflagrada a operação, resultando na prisão de quatro pessoas, dentre elas uma em João Pessoa, duas em Teixeira e uma em De Esteiro. Conseguimos apreender uma certa quantidade de drogas, armas e também uma grande quantia em dinheiro, aproximadamente 23 mil reais. Junto do dinheiro havia também anotações do tráfico de drogas e acreditamos que após a realização da operação, a investigação deva evoluir com tudo o que foi apreendido. Qual vai ser os próximos passos? O preso de João Pessoa foi conduzido para a central de João Pessoa, para a Delegacia de Repressão e Crime Organizado. E os presos aqui do sertão foram conduzidos aqui para a central de polícia civil na cidade de Patos. Estão sendo autuados agora e vão aguardar a audiência de custódia para serem encaminhados aos presídios. Para a realização dessa operação, a polícia já vinha fazendo uma investigação com relação a esse grupo? Um grupo que vinha cometendo diversos crimes, diante disso as forças de segurança se uniram, em prol de combater essa organização, tendo hoje a deflagração da operação. Participe do Orçamento Democrático 2024. Sua opinião é fundamental para definir as obras e ações que serão feitas pelo Governo do Estado em todas as regiões. As plenárias acontecem presencialmente e pela internet para todo o Estado. Você pode participar de onde estiver, de todas as votações. Orçamento Democrático. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Governo da Paraíba. Governo da Paraíba.